Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e eu tô aqui com o Alisson, agora que a gente já se conhecia há mil anos e eu tô morando aqui em Florianópolis, a gente trabalha junto, agora a gente vai tirar muito... Blade! A gente vai aprender várias manobras um com o outro, se divertir demais e o Alisson se apresenta pra galera, pra quem não conhece, porque a galera do canal é tudo iniciante é uma galera muito iniciante, se apresenta, fala um pouco aí da sua trajetória e já, ó, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, já segue ele, tem muito conteúdo de patins e o Alisson trabalha comigo na Go Roller, então também já segue a Go Roller no Instagram É isso aí, sou o Alisson Alves, moro aqui em Floripa, faço parte da Go Roller Skate Shop e também sou instrutor aqui do nosso projeto Roller Aula, vivo o patins por inteiro mas nada como se divertir num Blade aí com o Felipe Zambardino, né? Vamos brincar, diversão pura aí no café com o rolê, tomar café na pista não tem preço ainda mais com o Blade e é isso, cara, a gente chega aqui sete da manhã na pista e tira um rolê então a gente vai tirar um Blade agora e aí se marcar a gente já grava outro na sequência pra outra semana é isso aí, vamos nessa o Wimpa, tem até o Hugo na frente o Wimpa? vai ahhh, merda bora bora Estou na sua telapia para andar. É o mesmo lugar aqui. Ah, mas você vai ficar feliz aqui? Não, mas eu estou falando sim pela... Só em São Bernardo tem visto. Manda ver a primeira vez. Outras pistas. Não, não. De zero o Alisson perdi a vez. E é de zero. A gente viu uma ilustração que é um médico que entrou no país, que é um anjo do outro, que é um anjo do outro. Não é um anjo do outro, tem que ir lendo. Não foi bom! Ele vai ter um anjo na dose. Aaaaaah! Aaaaaah! Ele não caiu. Ele não bate nada. Descretiu. Aaaaaah! Aaaaaah! Eu não acertei... O Alisson tava por uma. A cara já fez empatar. Aaaaaah! 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 O Alisson recuperou nessa, hein? Não deixe de dar um like, não deixe de comentar E eu e o Alisson trabalha na Gol Roller Acesse GolRoller.com.br Vou deixar o Whats do Alisson aqui E o Whats da loja aqui Chama a gente, tudo pra Patins é um minuto assim GolRollerSkidJob e... Encontre seu Instagram pra galera seguir Ó, tá aqui embaixo Irmão, dois Blades... Ó galera, vai ter 20 milhões de Blades Se marcar o gravando agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau 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 Tchau